Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson e antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui que nosso Mr. Baro trouxe essa semana para nós, lembrando que ele está aqui em Plutão, se não me engano vai precisar de uma maestiazinha aqui viu gente, não sei se é maestia 6 a 8, não lembro direitinho tá, então vamos dar uma olhadinha aqui vamos ver se temos interessante, bom, antes de mais nada também queria convidar você a participar das nossas livezinhas aí a partir das 18 horas aqui na Twitch, só colar essas livezinhas aí, das 18 até as 11, tem clã, lembrando que agora a partir do dia 18 quem for de console também pode participar dos nossos clãs, beleza, aí vai ter sorteio, tem também discord, é só colar aqui, beleza vamos lá o nosso Maro, que temos interessante, o que ele trouxe para nós lembrando que você tem que vender alguns itens, tá gente, que seriam itens primes, transformar por Ducati show, vamos lá isso é Baro, isso aí Baro, vamos ver o que você tem aí interessante tá por aí, esse rolo todo aí show, vamos lá o que temos, temos algo novo aqui hein, asas da sentinela algo que é, rapaz, esse é o meu sonho isso aqui viu tá aqui não isso aqui vai passar né gente 400 Ducati no finalzinho eu vou fazer alguns Ducati tá gente, só porque o pessoal perguntou, como eu faço Ducati, só pra ter uma ideia bom, esse mod aqui gente, pelo jeito ele tem bastante, tá vendo então é de corte de rifle, se eu usaria em algumas situações é uma ogre também, talvez é, tá esse aqui já é um de escopeta, ó ó capacidade de carregador, escopeta esse aqui pode colocar sabe onde? puta na fantasma talvez pode ser uma fantasminha né na boar tá mas é tá, não tá tão caro só tem isso aqui só então beleza tem também aqui uma anciã andana show uma cidadaniazinha aí tá tem também aqui a máscara pra você colocar aí ah, dá pra fazer um kitzinho sabe, sabe que isso aqui não é que é tão feio cara dá pra fazer um kitzinho aqui né bom tem também a escana prisma beleza mas se é 8 tá, é uma arma não esqueça disso dá ponto esse aqui já é arremessável cara ó eu não usei ainda nenhuma nenhuma build quem fez alguma build com esse mod se puder deixa aqui pra gente avisar tá ó ao matar 6 inimigos no culpa corpo em 6 segundos 120 de chance de status e chance de crítica e armas secundárias tá isso aqui é interessante é interessante essa arma bata uns bichinhos pega lá e tu você não choraria gente 120 chance de status e chance crítica para armas secundárias rapaz isso aqui é legal vou fazer uma buildzinha seria o seguinte qual a minha ideia põe na arma com o corpo certo pega lá e tu sabe aquela arma que ela é encarnou rapaz vai dar um estrago aí né mata mata vai é interessante até por 24 segundos arremessável né mas o que é arremessável ó ao matar 6 inimigos no corpo a corpo mas aqui é arremessável estranho mas tudo bem bom aqui tem também aqui uma olha uma skinzinha eu praticamente gosto dessas skins de nave assim mais metálica achei legal isso aqui temos aqui também a flecha aqui já é mais uma skinzinha faz outra minha skin só facão prisma mas se é 7 vamos ter uma olhadinha aqui ele não é mais status né baixo multiplicador de crítico baixo assim crítica né assim 15 já é baixinho tá aqui você tem aqui rapaz não gasta dinheiro com isso aqui não hein gente eita coisa mais inútil que tem isso aqui você faz não gasta não isso aqui é clickbait aqui temos aqui um brasão que rapaz é meu sonho esse brasão aqui não sei como joguei o aframe sem esse brasão eu comprei não comprei não achei meu sonho isso aqui é estampa que é legal por causa dos aposentos personalize seus aposentos com essa estampa única depois temos aqui uma decoração até parou aqui é decoração tão linda que até parou aqui meu jogo eita aconteceu continua rapaz olha pera aí gente calma que deu aguarda o problema responder aguarda aguarda pera aí que deu parece que deu vai voltou rapaz é rapaz é os bugs do aframe aí tem aqui ornamento motor ornamentozinho aqui aí tem já isso aqui é legal hein isso aqui é legal olha lá aumenta o dano da armashwing isso aqui é bom isso aqui vale a pena não tá tão caro aí tem uma estampa espada oh estampa espada longa é uma skin também estampa eu li estampa ele é espada tá interessante rapazó de azul tá isso aqui gente se não me engano essa decoração que você colocar na nave lá você dá pra falar interessante hein bonito né combina pra minha conta mais se a roxa lá mais se a zero que é roxinho achei legal isso aqui tem uma skin daqui da nossa da gara beleza aqui nossa rapaz outra lona uma lona aqui pra você colocar no seu peitoral e aqui já é um kit né ó você colocar aqui ó tanto no seu é ó um bibelôzinho aí pra você colocar nas suas pernas na sua ombreira e aí tá esse aqui é o conjunto aqui temos aqui um traje pro seu peregrino aí pro seu operador rapaz eita que tá bonita hein é rapaz a DE tá se superando cada vez mais não vem nada demais hoje tá aí tem o kitzinho aqui da manga tá vendo aqui ó aí temos aqui a calça pra você montar aí ó calcinha agarradinha hum né depois temos aqui armadura do cavate ó isso aqui é legal eu coloquei na minha continha mas se a zero não mas se a 10 isso aqui ó né até que achei interessante isso aqui aí tem a espada soltuna como que é a espada soltura skin é skin tem que interessante isso aqui aí depois tem o aqui a skin da da arma do stalker né a pavor e só gente aí tem aqui um glifo pra você colocar aí no seu 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 personagem aí e aqui pra poder fazer a sua jornada é rapaz não tem nada assim de rapaz esse barulho aqui tá meio fraquinho hein gente basicamente aqui ó eu vou usar esse mod pra fazer um teste certo com a arma light 1 você vai pegar os dois mod prime tem duas armas prisma né só essas duas armas prisma aqui o resto aqui gente isso aqui achei até legalzinho o resto aí vai a gosto do cliente falou gente aproveita aí você tem até domingo aí pra retirar esses itens aqui ó como você faz gente não tem mais nada né mas como que eu pego procura aqui as maquininhas procura umas maquininhas aqui ó tá vendo ó vem aqui nas maquininhas que estão do lado ali você pode vir aqui pegar pro preço ó de venda tá e aí você vende aqui ó tá vendo ó acabou tô sem sem ducati tem alguns que eu posso vender aqui vender um só um angolim é que tudo vale platina tá gente tudo vale platina pra vender pra outros players né infelizmente você tem que vender algumas ó a base tá só vem aqui ó confirmar aqui ó tá vendo aqui ó isso aqui são 65 isso aqui se tem algum preço de venda aqui só isso mesmo tá tem aqui ó uma odonata vou vender uma dessa aqui também tá aí você vende aqui ó vai acontecer o seguinte aqui você vai pegar os itens que poderiam vender para os players certo e você vai transformar aqui pro ducati eu vou vender aqui ó eu vou ter mais ducati beleza aí você tem que ficar esperto pra não vender nada que é ruim tá gente mas a gente faz essa venda aí de lixos primes beleza aproveita aí até domingo o baro tá à disposição aí então você viu que vale a pena aqui né voltando aqui a gente tem aqui os dois mod prime esse mod aqui interessante e as duas armas prismas falou com isso aqui é isso aí falou deixa deixa aqui no vídeo gente eu tô quase sarando aqui acho que mais uns 2 3 dias vou tá curado da covid aí rapaz tô meio zoado ainda um pouquinho mas não muito falou e valeu pelo pelo que deu apoio aí nos vídeos aí melhora melhora tô melhorando um pouquinho falou deixa aqui no vídeo até mais valeu aproveita aí esses itens magníficos que o nosso vídeo trouxe pra nós nossa alegria até mais tchau 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 Obrigado.